Você já imaginou fazer um vídeo profissional com edição, legenda e tudo o que tem direito em menos de 5 minutos? Hoje eu vou te mostrar uma inteligência artificial chamada Flick AI e vou te mostrar como funciona para fazer esse vídeo de forma rápida, fácil, muito tranquila, inclusive utilizando o chat GPT para deixar mais ágil e melhor ainda. Meu nome é Bruno Suterro do canal Vamos Testar e eu vou te mostrar tudo isso hoje, como funciona o Flick AI. Antes de começar o vídeo, já deixa o like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e vamos testar. Fala pessoal, vou mostrar aqui para vocês então como funciona o Flick AI, tá certo? Eu estava até fazendo um aqui, mas a gente faz um novo do zero, tá? Eu vou jogar esse aqui fora. Eu estou na tela inicial, vale destacar que já estou logado na minha conta, fiz o login com conta do Gmail diretamente, tá? Então foi bem mais fácil, bem mais rápido também, tá? Então vamos por partes, porque eu quero ver inclusive um de cada vez aqui. Aqui no canto superior direito tem os dados da minha conta, a quantidade de créditos que eu tenho para utilizar, alguns rewards que seriam recompensas, tá? Você pode, tipo, dividir essa Flick Experience sua, o seu perfil, tá? Aqui você pode até colocar, aqui está só meu nome e e-mail, não tem nada de mais. Você pode colocar os seus canais do YouTube aqui, etc. E aqui você pode colocar um time, você pode determinar que pessoas podem ter acesso aos projetos que você vai criar aqui. Seja de criar um vídeo, seja de criar um áudio, vai aprender a criar um vídeo com inteligência artificial, né? Gratuitamente falando. Então realmente você pode colocar outras pessoas, se você trabalha em empresa, enfim, qualquer coisa assim. Voice Cloning, você pode fazer um clone, clonar uma voz, tá? Conectar API ou fazer parte do programa de afiliados deles. Eu não vou entrar muito no mérito do programa de afiliados, mas quando você clica aqui, você vai parar nesta página. Aqui, ele pede nome, sobrenome, e-mail e senha, e você confirma uma senha e você se inscreve para esse programa de afiliados. Eu não vou entrar muito no mérito dele, porque esse não é o intuito do vídeo, tá? Mas é um programa de afiliados que provavelmente, se você, o seu cara assinar o pacote premium, você deve ganhar alguma coisa com aquilo. Mas vamos lá. Eu vou mostrar, antes de eu mostrar o pacote premium, etc, e tal, valores, etc. Vou destacar algumas partes. Vamos para a home aqui. Aqui tem os arquivos, tá certo? E aqui, esses dois arquivos já vieram por default. O que significa esses dois arquivos por default? Aqui é um exemplo de vídeo feito com inteligência artificial e um exemplo de áudio. Mas aqui dá para você fazer livro também, tá bom? Só para deixar claro. Então eu vou criar um new file, vou dar um nome aqui para ele. Vamos testar. Pode ser, só vamos testar. Você pode dar o nome que você quiser. E aí eu vou colocar o idioma, que vai ser isso aqui. Vou colocar em português, tá? E aqui eu vou escolher se ele vai ser só áudio ou se ele vai ser vídeo também. Então eu vou colocar vídeo, para a gente poder criar o vídeo do zero, né? E aqui eu vou começar a colocar os elementos que vão entrar nesse vídeo, tá certo? Então, ó, eu comecei a produzir esse vídeo às 16h32 aqui embaixo, tá vendo? Então vamos lá, quanto tempo vai demorar aqui, ó. Vou escolher uma... Eu posso escolher os áudios da biblioteca, tem uma biblioteca de áudios aqui. Vocês não vão conseguir escutar agora, tá? Porque eu estou com o microfone, mas você na sua casa vai conseguir escutar isso aqui. O que tiver assim, meio acinzentado, é que faz parte do pacote primo, tá vendo? Tem que fazer o upgrade do plano. O site está todo em inglês, esse daí pode ser um empecilho, mas se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu tento te ajudar. Vou escolher essa música aqui, tá? E aqui, para deixar claro, é que eu poderia usar uma da própria que já está feita na biblioteca deles ou colocar um arquivo meu. Caso você queira, você também pode, se você tiver um arquivo de áudio aí. Escolher quem vai ser a mais narradora. Você pode colocar uma voz de inteligência artificial para narrar. A Brenda, a Camila, também. Mesma coisa que eu falei para vocês, tá? Vocês não vão escutar a voz aqui, mas no seu computador, na sua casa, quando você estiver montando, vai ter um exemplo de voz da Brenda, da Camila, etc e tal. Aqui tem os detalhes também que vale a pena você se atentar, que é quando possui... Perdão. Essa estrelinha laranja do lado é porque faz parte do pacote premium, tá? Então, seguimos aí. Você pode escolher de novo a língua, se é mulher, se é homem, x, tanto faz. Aqui eu vou escolher a própria Brenda mesmo, não vou mexer. Só queria demonstrar... Vai, Camila, tudo bem. Pode só para demonstrar para vocês. E aqui eu vou escolher um layout. O que é o layout? O que vai ficar no fundo desse vídeo, para ele montar? Eu quero que fiquem outros vídeos no fundo desse vídeo, com a Camila narrando? Eu quero que fiquem imagens? Eu quero que fiquem GIFs? Você vai selecionar aqui, tá? Eu vou colocar vídeo, só para mostrar para vocês. Dá para você também pedir para que o próprio Flick AI desenvolva uma imagem inteligente artificial para o fundo que você queira, tá? Eu vou mostrar, vou dar uma demonstração mais simples, mas é só para exemplificar. Você pode colocar aqui, eu quero fazer um vídeo com um cachorro andando de bicicleta. Faz uma imagem aí para mim. Ele vai fazer, você vai poder usar dentro do vídeo também. Para destacar que você tem que escrever isso em inglês, tá? Então, isso é uma parte importante. Você tem uma livraria sua, que você também pode colocar uma imagem sua, que você já tenha de outro lugar, que você tenha salva no seu computador. E aqui fica os mais recentes, eu não tenho nenhum, propriamente dito. Mas teria muito pouquinho, mas eu mal usei isso daqui, tá, pessoal? Então, eu vou pegar aqui um vídeo. O vídeo que eu posso usar, vídeo que não tem cadeado. Tem cadeado, tem que pagar, tá? Então, eu vou sendo bem direto assim. Então, eu vou escolher esse aqui, só para demonstrar. Tem até um cara do The Office aqui, é o Jimmy, né? Esqueci o nome dele. Acho que é Jimmy. Enfim. E aqui eu vou colocar o texto do vídeo, tá? Eu estou com o chat GPT aberto aqui, eu vou brincar até com ele também. Então, vamos lá. Roteiro de vídeo sobre positividade, vou colocar aqui. Vou colocar de vídeo curto, né? Porque, pelo amor de Deus, senão ele vai me dar um roteiro de vídeo gigantesco aqui, né? Opa, tem que dar um refresh aqui, pessoal, desculpa. Foi do chat GPT aqui o probleminha, não... Meu, faz tempo que eu usei ele agora, tem que ver. Estava testando para uma outra coisa. Vamos lá. Roteiro de vídeo curto, curto, sobre, agora, atras, positividade. Vai lá, gente, pra ver. Pá, 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 pá. Eu acho que eu não devia ter postado o roteiro, mas eu vou pegar aqui, vamos lá. Artigo, não é fácil, artigo curto de blog sobre positividade. Roteiro, eu escolhi mal o meu exemplo. É, faz parte. Vai, busca aqui, filha. Isso, pronto. Esse daqui já serve legal aqui. Vou espelhar aqui, esperar. Então, ó, já está fazendo um título, tal, 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 etc. Vou colocar aqui tudo isso daqui, tá? Vou pegar tudo dessa parte aqui, porque eu não estou afim de esperar todos esses pormenores. Vou até aqui. E vou pegar e vou copiar no Flick AI, tá? Já estou dando um pastinho aqui. Pegou tudo o que precisava, tá? E aí você vai fazendo cenas deste vídeo, tá bom? Então, aqui eu vou colocar o título, tá? Primeiramente, o título é isso aqui, tal, etc. Vou colocar na cena 2 a introdução, tá? Então, introdução. Positividade é muito bom. Sei lá, qualquer coisa assim, tá? Cena 3, assim dá para colocar quantas cenas você quiser aqui. Dá para você adicionar mais cenas aqui. Mas eu vou fazer um vídeo de 3 cenas, tá bom? Para vocês, para não ficar muito longo o nosso vídeo também, aqui também. Cena 2, cena 3. Daqui para baixo eu não vou pôr mais nada, tá? Eu vou deletar. Eu vou deletar aqui. Ah, aqui é a parte importante que eu nunca falei para vocês também, né, pessoal? Olha só que tipo de review que eu estou fazendo. Não é uma brincadeira essa parte. Aqui cada cena você pode colocar uma layer ou tirar. Então, eu vou colocar para ele já autogerar texto, tal, etc. De todos esses daqui você pode fazer, tá? Na layer ali, afins. Enfim, eu vou colocar o vídeo aqui, vou colocar mais um outro aqui, qualquer que ele já tenha na livraria, que seja de graça. Só para demonstrar aqui também. Beleza? E vou colocar na 3 também. E vou parar o vídeo por aqui, tá, pessoal? Tipo, não vou ficar entrando muito mais além disso daqui. Vai a moça aqui que está feliz, enfim. Não vou ficar querendo ir além disso daqui, não. Beleza? Então, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um vídeo em cima dessas cenas que eu estou criando aqui, tá? Se eu vou usar 4 cenas também, eu não precisava da cena, tipo, por exemplo, da 5, por exemplo, sabe? Então, você vem aqui, dá o more e deleta, tá? Não tem problema, não. Vamos lá ver como é que ele ficou, esse nosso vídeo? Então, a gente vem aqui no convert, né? Opa, perdão, export. Se você quiser, pode exportar. Senão, você já pode clicar aqui, tá? Ele já vai aparecer um videozinho aqui inicialmente para você. É que ele já está na parte avançada. Eu vou trazer para o começo, ó. Então, ele pegou, está vendo? Opa, está salvo aqui. Aí, garoto. Ele pegou a primeira cena, o título que eu coloquei e a parte inicial que eu coloquei aqui. Está vendo? Está rodando o vídeo, ó. Aí, ele vai, quando chegar aqui nesse frame, ele vai trocar para a segunda. Você, essa imagem, quer ver? Pronto, trocou. E aí, vai para a segunda parte de vídeo. Eu fiz um vídeo inteiro. Aí, tem a moça aqui, toda feliz, que é um GIF, aparentemente. E aí, aqui vai ter a cena 4. Eu vou até para frente aqui. Deixa a positividade, blá, 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 etc e tal. Aqui, o vídeo, na verdade, pessoal, já está feito. O que você vai poder fazer para configurar esse vídeo? Então, esse vídeo aqui é o vídeo com a narração da voz da Camila, que está com as cenas, com os layouts aqui, com os layers. Você pode colocar um vídeo longo, um vídeo curto, enfim, como você quiser. E aqui, você vai poder determinar o volume e a velocidade do vídeo. Qual o volume da voz da Camila, qual o volume da velocidade do vídeo. Está certo? Você pode colocar dessa maneira. Qual é a posição que esse vídeo vai aparecer. A fonte, se você quer fonte, é tipo fonte de, entre aspas, de Word, sabe? Enfim, o tamanho do vídeo, se ele é um vídeo curto, se ele é um vídeo de tamanho, de largura, tá? E de altura. Se ele é um vídeo pequeno, se ele é um vídeo grande, se ele é um vídeo médio. A cor do fundo, a cor de sombra, tá? Se você quiser do texto. E a cor do texto, você pode mudar aqui também. Tem um tudo, você pode editar. Terminou, você pode vir ou em Settings aqui e ajeitar o vídeo, tá? Se você quiser fazer alguma parte de Zoom, sei lá, qualquer coisa assim. Converter esse vídeo, tá? Então, converter de PPT para vídeos de Twitch, etc e tal. E no final das contas, exportar esse vídeo. Então, você vai vir aqui e exporta. Esse vídeo vai sair no formato do MP4, tá? No caso aqui, como é vídeo, é MP4. E aí, você vai poder utilizar ele por YouTube, Instagram, sei lá. Qualquer coisa assim que você queira, tá? Não entro no mérito, não. Para fazer, dá para fazer podcasts também, tá? Para você criar um podcast aqui. Dá para você criar livros também, tá? Então, você vai colocar aqui new book, etc e tal. Eu não vou entrar muito no mérito. Se você quiser que eu entre de como faz podcasts com inteligência artificial ou livros, deixa aí no comentário, tá? Porque o foco hoje era fazer áudio e vídeo com inteligência artificial. E vamos falar agora do pacote premium, tá? Pacote premium, aqui no Upgrade, ó. Você pode fazer o pacote que é o standard, que é o padrão. Custa 21 dólares por mês. Você pode fazer o pagamento. E ele é perfeito para indivíduos e profissionais que estão procurando criar vídeos com muita voiceover, com narração, que ele chama, né? Sem fazer muito esforço. Você pode criar vídeos de 180 minutos, né? Full HD e com acima de 15 minutos de vídeo, tá? Então, você pode criar 180 minutos de vídeo no todo, com vídeos acima de 15 minutos também. Você tem muitas imagens a mais, clipes, etc e tal. O que significa? Que aqueles vídeos que estavam fechados com o cadeado, você vai ter acesso também, tá? A esse pacote aí. Você pode pagar isso anualmente ou pagar por mês. Anualmente dá 21 dólares por mês. Perdão. Mensalmente dá 21 dólares. Se você pagar no alto, se você pagar mês, tem que pagar mais caro. Então, 28. O pacote premium dá 600 minutos de áudio e vídeo por mês. Por mês. Dá para clonar a voz, dá para conectar uma API, que é conectar com alguma outra coisa que você queira, sei lá, Facebook, Instagram, enfim. E você pode fazer esse pagamento também. E aí fica a critério de vocês. Esse daqui mensalmente dá 88 dólares e por ano dá 66 dólares, o equivalente a 66 dólares por mês, tá? Para finalizar, a última parte sobre o Flick AI, tá? É este cara aqui, ó. Dúvidas? Estou com dificuldade? Tem problema? Suporte? Você pode mandar um e-mail, perguntar para a comunidade ou abrir um live chat. Qual o problema disso? Está em inglês. Tenha isso em mente que você não terá nenhum problema. Se você falar inglês, segue a vida. Eu usei tudo e mostrei aqui para vocês no plano free. Vocês podem utilizar o plano premium também, que não tem nenhum tipo de problema. Fechado? Então, a grosso modo, é assim que funciona o Flick AI. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Para finalizar o vídeo de hoje, fica a pergunta de sempre. Você gostou do vídeo? O conteúdo fez sentido para você? Você achou o Flick AI muito legal? Se você gostou, vou te pedir o like mais uma vez, caso você não tenha dado no começo, se você puder. Compartilha esse conteúdo com todo mundo que você sabe que gosta de inteligência artificial, se a pessoa gosta de fazer vídeo, etc. Pode ajudar bastante, tá? E deixe aí nos comentários se você pretende utilizar, não pretende utilizar, se você acha legal, se você não acha, enfim. Fora isso, vou deixar claro que os links de tudo que foi citado do Flick AI e qualquer outra citação no vídeo estão na descrição, junto com os links das nossas mídias sociais. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, está tudo lá. Se você puder seguir a gente lá, agradeço de verdade, de coração. Então, mais uma vez, agradeço que ficou até o final do vídeo. Beijos e fui! Valeu!